Salve rapaziada, vocês estavam aí me criticando, por causa que eu não fununciei a motoca, certo? Rapaziada, eu fiz um videozinho ali montando motor, pré-montagem, motor finalizado. Deu tempo ali pra não ficar um video chato, agora eu trouxe pra vocês um video só dando partida, só funcionando, mostrar barulho, mostrar como que ficou, então bora pro video. E aí neguinho, ficou bom? Ó, fuma essa placa aqui ó, pegou uma placa aqui. É, mas a placa não é atrás? Então, mas essa daqui só o Linkopter não vê, porque não é que dá o grau, você é pobre. Só o Linkopter não vê, igual a placa da moto de uns aí, da CB1000. Tá falando que é a placa do CB1000, cara. Só o Linkopter não vê, filho. Então, vamos dar esse capacete aqui, dá pra gente dar uma roda aqui, dar uma rodeada. Rapaziada. Sei que você vai ser o primeiro andar. Você vai ser o primeiro andar? Você vai ser o primeiro andar? Você vai ser o primeiro combustível? Ah, eu coloquei uns 50 centavos aí. Gasagolina aí, como que? Não pega na partida? Não pega, mano. Ah, não pega na partida, mano. Eu não gosto de falar que não pega na partida. Vou botar o botão na partida aqui ó. Ó o botãozinho. É nada. E aí mano, é só bater? Só bater. Mas ele é direto? É. Não tem bateria nem nada? Nada, nada. Pô, mano. Não tem gatada não, né? Não. Então, só pra dar uma ligada. Tô focando um pedaço da rabeta aqui, mas tá tudo certo. Ó. A gente não conseguiu colocar ainda o GRS, porque o GRS ainda não chegou, rapaziada. Então, a gente colocou o escape que tava aqui por enquanto. Opa! Começou. Deu um espirro e começou. Peraí, peraí. Não, mas ele é outro. Ele bateu no primeiro. Tá bom. Peraí, eu vou colocar o motor. Só tem ligar na partida, mano. Ah! Não gostei muito do barulho desse escape. Ele é bem curginho e tal. Ó, rapaziada. Ó, mostra o silêncio do motor. Corre aí. Prata que é injetada. Mota. Vota. 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 Rapaziada, lembrando Quem quiser comprar esse kit Vai tá o link aqui, ó Vai ter ele com pino pulsado, biela E vai ter ele também só o kit Só pistão e cilindro do comando, certo? Vamos ver E gira, hein, mano O Danilo falou assim O neguinho, mano, eu quero uma embreagem top Que não patina, porque tá patinando Falei, beleza, vou fazer uma embreagem top Só que vai ter que bater musculação na mão Ah, não tá tão duro não Pra ficar cortando Com o dedo, vai ser meio assado Essa moto é muito pesada E aí Canteia Vou te dar o deus Vou te dar o deus E vou te dar o deus E aí E aí E aí E aí E aí Mas você vai cantar o que? Mano o bagunho empina mesmo Vamos dar uma motinha na rua ali, mano, se essa moto nem pode andar na rua, vai dar uma batuja. Só o Danilo pra poder... Abriu a porteira e um foi, saiu mudando. Pra poder ensinar mesmo. É. A Cicata, né? A Cicata, né? Ó, não dá pra ficar andando aqui porque, mano, se a polícia passar aqui e pega, leva embora o bagulho. Mas, vai dar uma hora, hein, neguinho. Eita porra! Ó, o bagulho tá lento, mano, porque vem de uma vez, mano. E ela é pesada pra segurar ela, né? Aham. Cê é louco! Ah, eu tô padarizado, irmão. O bagulho é forte, ô. O bagulho tá patinando aqui, ó. Não, eu sou amadarizado com esse cara Mano, o bagulho é forte, xô Mas quando ela tá andando, viu? É, né? Aí tá com a transmissão É, originalzinha Originalzinha, mas com a transmissão aqui, mano, a moto de randalo Dá pra fazer uma, dá pra fazer de... Hein, vai e não pega, coloca o peãozão É, e o escape da hora E o escape da hora Tu pega a GRS pra empinar pra tudo É, mano Não cansei, louco, a moto é muito pesada, doido Olha a mão Nossa, a mão tá doendo, mano Da hora, motorzinho silencioso É, silencioso Obrigado, motor, ó Oi, meu Deus, o Corolla Coa face sua Vamos lá. Rapaziada, isso aqui é uma moto de wheelie, então não dá pra nós sair correndo com ela aqui. Ó, o motorzinho vareta é doido, pra danar, pra vazar, deixa eu te falar um negócio, o motor ficou bonito, o motor ficou jateado, era preto? Ficou mais da hora assim, mano. Mano, a motinha ficou filé, esse kit numa moto de rua fica muito bom, mano. Vai pra topa a moto de vareta. E aí, Pino? Tá aprovado? Olha lá o final em cima, rapaziada. Olha a camisa, olha a camisa pra nós ver aí. Olha lá. Olha a minha anseira e corda. Rapaziada. Mano, cansei, louco. Vai entre os meus braços, louco. Olha aqui. Mano, aqui a embeagem tá nova, tem que andar pra dar uma queimada, tá ligado? Nossa, mas dói o pulso de ficar assim, ó. É que eu tô tirando com o dedo suave, a pista doendo. Tô só aqui, com o dedo sol, louco. Tem que dar uma empinada aí? Vai lá, João. Vai, João. O que é? Neguinho, dá uma empinada aí. É seu? Vai embora, filho. Vai embora. Olha aqui, ó. Cabrador de 150, rapaziada. Agora vai, mano. Ficou boa, mano? Da hora, né, mano? Vai empinar mesmo? É que tipo assim... Eu acho... Isso vai dar pra um ter o maior, mano. É, vai limpar. Vai limpar a outra curta, parece que ficou, né? Mas essa moto da água, você vem empinar correndo. Vai... 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 Vai empinar, mano. Quem não sabe, vai sofrer? A moto ficou da hora, mano. A moto segura da embreagem. O bagulho. Vai que vai. Então, rapaziada, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Todo mundo pedindo, ó. Calma aí, ó. Não deu nem 24 horas. Já soltou outro vídeo, ó. Então... Para de ficar chorando aí, que a gente... Não vai deixar vocês aí... Esperando, né? Infelizmente, só ali a... A 600 ali, a... A fan 600 que deu um BOzinho ali. Mas sábado a gente vai levar ela lá no Paulinho. E a gente vai tentar resolver. E talvez a primeira partida vai ser lá em Londrina. Beleza, rapaziada? Então... Tá aqui a moto do Danilo. Vamos levar lá. Fala, deixa ele mandar o saldo. Vai, então o povo vai xingar igual a da última vez. Não, vou mandar sair pra minha tia agora, mano. Não é tia trouxa, não. Não é tia trouxa não, tia. Vou mandar sair pra minha tia borracheira. Borracheira? É borracheira. Tia borracheira, não é isso? Tia borracheira, dá um saldo pra ela. Ó, dá um saldo pra ela. Rapaziada, é nóis, até o próximo vídeo e tchau, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri